Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para poder tirar dúvida de algumas pessoas que tem estado aqui no canal e tem deixado aqui nos comentários a respeito desse bichinho aqui Você sabe que bicho é esse? Isso daí, esse bichinho é o caviar aperreia conhecido como preá do mato Em outros estados existem outros tipos de nomes E aqui eu conheço como preá do mato Mas o nome científico é o que eu falei Caviar aperreia Eles são da mesma família, do caviar porcelos Os porquinhos da Índia A diferença é o seguinte Que esses bichinhos, eles tem o focinho mais curto A patinha, está vendo? Mais alongadinha Vou mostrar para vocês um porquinho da Índia E esse daí é um porquinho da Índia Está vendo a diferença do porquinho da Índia? Esse é o preá do mato Esse é o porquinho da Índia Olha, o focinho mais comprido Olha o focinho mais curto Está vendo? O focinho bem mais curto Tem gente que confunde eles, né? Mas, infelizmente, é um preá do mato Então, só você reparar O focinho mais curto é um preá do mato O focinho mais alongado É um porquinho da Índia Caviar porcelos E caviar perreia, tá? Então, ó Se você não é inscrito no canal, tá? Se inscreva aí, pessoal Dá uma força no canal Tá? Curte o vídeo Compartilhe com seus familiares, amigos Tá? Nos grupos aí Fiquem à vontade, tá? Muito obrigado pela companhia de todos E até o próximo vídeo